Música A tempo eu fiz o ranchinho Pra mim acabou clamorar Pois era ali nosso ninho E longe deste lugar No alto lar da montanha Perto da luz do luar Vivi um ano feliz Sem nunca isso esperar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Teresa doutor Felicidade não quis O meu sonho nesse olhar Paguei caro meu amor Tanta alça de outro caboclo Meu rancho é lá no doutor Senti meu sangue vervel Jurei a Teresa matar O meu alas não a riei E ela eu fui procurar Agora já me vinguei É esse o fim de um amor Essa caboclo e uma trê É a minha história Doutor O meu alas não no Jurei a Teresa Jurei a Teresa Jurei a Eva E a Televista Jurei a Teresa